Olha aí pessoal, que legal, tá aqui ó, na ponte do Rocha, aí, todo ano eles fazem essa iluminação, olha como é que fica bonito, olha ali aquela árvore com lágrimas, olha lá, olha como é que fica bonito. Boa noite, boa noite, olha aí pessoal, tá vendo que legal, olha essa árvore, olha as reninhas, olha aqui, olha ali. Olha, a reninha, olha o charrete do Papai Noel, a charrete não, a carrocinha com a rena, olha como é que tá lá. Olha o telhado daquela casa. É, ficou bom. Eu tô grandona, ainda fala que eu emagreci aonde, gente? Mas ele canta o tamanho de um trinjibu. Eu vou fazer um seco mesmo, gente, que eu emagreci grande esse jeito. Olha aí pessoal, aqui é uma prática que é aqui em meio, ó. Aqui a gente vai lá pra Matinho de Górdia, que é o feno. Ali é a casa do Papai Noel. Ali é onde faz o túnel, fica tudo iluminado. Que é lá embaixo aqui nessa rua. Ainda não terminaram. Ainda tá... Só com os arames. Falta ainda montar lâmpadas. Olha que bonito. Olha que legal. Tá vendo que legal? Bacaninha, né? Olha lá. Muito legalzinho, né? Olha lá, o brinquedo, o parquinho da criança. Olha lá. Criança. Até 10 anos, ó. Olha lá. Olha lá. Olha que legal. Legal, né? Vou lá no pastor, no formigão. Vou comer lá um susto, um refrigerante. Tchau pessoal, daqui a pouco eu tô lá. Olha aí pessoal. Olha como é que tá a praça aqui, ó. A praça aqui em meio, ó. Olha como é que tá legal. Tá vendo? Olha lá. Olha aí pessoal, tá vendo? A praça em meio, toda iluminadinha, ó. Olha lá. Ali. Um vídeo de quatro. Um palanque ali, ó. Olha como é que faz a árvore, ó. Olha lágrima. Bonito. Olha ali. Aqui. Arvida fecha. Olha como é que tá lá. Túnel. Antigamente era o túnel, agora já não sabe como o túnel, né? Todo iluminado. Olha lá. Legal. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Muito legal, né? Aí tá desviando o trânsito pra cá, ó. Aí. Eu tô aqui agora no pastor, no formigão. Aqui, no bairro Santa Rita. Eu sempre venho aqui. Já fiz outro filme eu vindo aqui. Né? Aí ele aqui, ó. Olha ali. Olha que beleza. ali os amigos da igreja. Vamos comer nosso cachorro, nosso hambúrguer X-Tudo. Aí, pessoal. Nós acabamos de fazer o lanche. E as meninas aqui vão levar X-Tudo pra viagem. Mas nós já fizemos nosso lanche aqui. Aí. Já passei na água. O lanche é mato rosto. Agora não vai pra casa. Valeu, pessoal. Não se esqueçam, hein, de se inscrever no meu canal, quem não é inscrito, pra me dar uma força. Dê uns likes aí. Faça uns comentários aí, bacana. Tá ok? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.